Caraca, caras! Olha como tá tudo destruído aqui na nuvem Cucolândia pós-ataque, mas no vídeo passado a gente construiu o submarino e conseguimos fugir da galera que tava indo atrás da gente. Só que aqui a gente tá naquela parte do mundo aberto, entre aspas. Vamos lá! Vamos fazer uma tirolesa muito louca com o Emmett e a sua pecinha nas costas. Lá vai! Uhul! Ele fez a garra e funcionou, galera. Vamos então tentar... Ih, rapaz! Agora pra chegar ali eu preciso de uma ninja. Melhor pegar Mega Estilo aqui, né, caras? Porque senão a gente vai continuar passando vergonha. Muito bem, galera. Vamos para a próxima fase que deve estar em algum ponto aqui. Pula aqui. Isso! Com isso a porta se abriu e todo mundo agora pode entrar. Que maravilha! Obrigado, Mega Estilo. Excelente participação. Vamos lá, Unigata. Precisamos de você para quebrar as peças de arco-íris e montar um trampolim. Quem tá empolgado aí, caras? Porque uma aventura Lego 2 tá chegando no dia 6 de fevereiro. Tamo quase lá. Falta tipo 15 dias. Você tá vendo esse vídeo na data que ele saiu? Talvez esse vídeo no futuro já saiu. E eu espero que tenha sido um excelente filme. Me conta aí nos comentários. Vamos que vamos! Uou! Nossa senhora, bateu de cara ali na parada. Vamos ter que saltar aqui. Ih! Ah! Nosso submarino, cara! Feito! Cheio de amor e carinho. Cadê a Mega Estilo? Vai ter que pular lá, porque ela precisa entrar. Ninguém mais consegue entrar no submarino. Ninguém mais é acrobata. Não, é só Unigata que eu acho que não consegue segurar aqui nas paradinhas. Mas tá bom! É hora! Na próxima fase. Uou! 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 Ninguém construiu as cápsulas de escape. E tá dando ruim, cara. O submarino não aguentou. Ai, ai, ai. Vai explodir, cara. Essas pecinhas de água estão entrando. Tá chegando tudo. Vamos começar a estourar as paradas aqui, vendo o que dá. Olha lá! Quebramos a paradinha aqui, Vitruvius. Muito bom trabalho, cara. Você é o único sensato desse grupo. Vamos resolver a questão do submarino quebrando o submarino. Quem nunca, né? Opa! Ah, tem um disquinho aqui, cara. Que bonitinho! Vamos colocar esse disco Lego aqui na parada. Sai, Benny! Muito bom. Nossa senhora! Então, você tem um plano? Obrigado, Vitruvius. Incrível plano de fuga. Caraca, que sonzeira que os caras botaram aí no submarino, né? Vivendo e surpreendendo. Ótimo, cara. Essa fogueira foi apagada. Graças ao sistema que a gente colocou aqui. Agora, vamos lá. O Vitruvius. Você tá arrumando, cara. Código secreto do mestre consultor. X. Ah! Eu não vou ficar apertando na hora certinha não, cara. Mas se chegar aqui, ó. Ganha mais moedas. Ah! Porta secreta são muito loucas. Por um tempo, e eu ainda não descartei essa ideia da minha vida. Como vamos chegar no próximo barco? Nós podemos usar a água para mover algum desse burro. Ah, então, eu acho que é bom que essa submarina está lendo, hein? Ah, claro, Benny. Obrigado. Eu ainda não descartei da minha vida a ideia, caras. Mas, né? Aquela... Eu quero ter um quarto com uma passagem secreta. Daquelas, tipo... Ah... Que você chega na estante e puxa um livrinho, aí... Abre, aí entra num lugar tipo abate-caverna. Ia ser muito louco, né, caras? Passagens secretas e portas são sinistras. Vamos lá, Benny. Você também é mais consultor. Só o Imit que não é mestre-construtor aqui. Então, constrói coisas aí, cara. Aí a gente vive na terra dos mestres-construtores. Maravilha. Oh! Sensacionalindo! Ninguém sabe o que é isso, mas... Ah... Criamos um sistema de hidráulicos com água, obviamente. Vamos lá. Vamos lá. Abre aí. Pera aí. Uou. Quase fomos esmagados, mas estamos vivos. Sai, Vitrúvus. Oh, Vitrúvus. Você tá... Você tá meio afacaneiro, cara. Aí. Muito bem. Vamos tentar meter bala aqui pra ver se a gente consegue resolver essa treta. Não! Mas talvez o Vitrúvus consiga com o seu pedaço de... Ah! Conseguimos. Conseguimos. Deu certinho. Era tudo que eu tinha planejado. Isso não tá mexendo muito bem, galera, mas... Não precisa tentar. Calma. Vamos quebrar esse outro negócio aqui e ver o que tá rolando, porque esse submarino já tá nas suas últimas, cara. E se nada der certo, a gente vai ter Legos molhados e ninguém quer isso, não é mesmo? Vamos colocar do lado de cá. Calma, cidadão. Aí, ó. Que? Inimigos? Não é possível que os caras vieram até aqui embaixo pra tentar nos atacar assim? Covardemente, enquanto a gente tá sendo levado pela água. Vitrúvus, aperta aí a alavanca. Muito bom trabalho. Essa ideia de míssil não me parece muito boa, mas... Mas tá bom. É o que a gente tem pra janta, galera. Pera, às vezes, a gente tem que espremer limões para fazer uma limonada quando a vida te dá laranjas. Ha! É isso aí. Não, pera. Bom, cara... Brincadeiras à parte, vamos lá. Eu vou indo bonitamente. Senzentemente. Eu sou um quadradinho feliz. Muito feliz. Aí, chegamos no ponto. Se você quiser, você pode pegar todos os boedinhos aqui e ganhar bônus, tá, caras? Mas, estamos agilizando. Benny, você não deveria ter atingido o torpedo antes que você o atingiu? Uh-oh. Que qualidade, hein, gente? Ótimo trabalho, Benny. Nossa... Genial, meu querido. Genial, nossa. Os nadadores ainda podem estar ok. Swim around to the airlock. Cadê a passagem de ar, gente? Cadê a passagem de ar? A gente tá pegando, ó. Tem um miniquite ali. Pelo menos a gente descobriu isso. Ah, cara. Agora virou uma fase do Sonic, ó lá. A gente pode pegar os coraçõezinhos, ó. Colete corações azuis para repor a sua reserva de ar enquanto estiver nadando embaixo de água. Então tá lá, ó. Sonic neles. Vamos embora. Vamos embora. Praçõezinho. Maravilha. Espero que o Batman e a Mega Estilo não estejam afundando. Vocês estão bem, gente? Porque vai acontecer uma pequena treta aqui desse lado, tá bom? Não perguntem o que aconteceu. Solve 7. Sobrevivam. Lá vou eu. Consertar a caquinha que eu fiz. Porque nem sempre os inteligentes são encarregados de fazer as coisas. Ah! Preciso de ar. Muito bom. Às vezes os energúmeros são os caras que vão salvar o dia. Uou! Olha quem tá aí! Pintinho amarelinho gigantão, cara. Ué, onde é que eu tô? Nem sei. Fui distraído pelo pintinho amarelinho. Pera aí. Calma. Ué, que que é isso? Que bicho gigante é esse? O Kraken? Não é possível. Cadê o Nemo, gente? Preciso urgentemente falar com o menino Nemo. Rapaz! Que loucura! Eu não sei nem pra onde eu tô indo, mas eu tô seguindo o fluxo. Pera aí, tem mais negócio aqui. Eu preciso de ar. Ah! Uou! Que que é isso? Ah! Ah! Me dá ar! Uh! Yes! Pegamos ar. Maravilha! Podemos continuar a nossa empreitada lá. Tem os caras afogando. Não, eles só viram matar a gente mesmo. Au! Bicho, maldito. Tentando me levar para o mau caminho. Pra cá. Maravilha. Cadê o torpedo que eu preciso pegar, velho? Será que a gente passou por ele? Eu tô tão desesperado assim? Ó! O que que é esse troço gigante? Muito bom. Muito bom. Calma. Achamos o torpedo. Passamos exatamente. Aí. Pau nele. Uou! Sempre bom você atirar num torpedo, né? Mas tá bom. Abrimos uma caverna. Tamo quase morrendo. Túnel subaquático. Vem, Vitruvius! Tá tensa a parada, rapaz! Cadê a... Ah! Arzinho! Pegamos, pegamos, pegamos. Já tá tranquilo. Eu tenho pavor de fazer água, gente. Vocês não sabem o tanto que eu tô tensos aqui nesse momento. Isso ali deve ser pra salvar o jogo, né? Calma, gente. Eu vou... Nossa! Tô atirando na gente. Au! Parem de fazer isso, gente. Pera aí, coraçãozinho. Olha! Ai! Tô bem, tô bem, tô bem. Foi só um tiro de arpão. Ainda bem que meu corpo é de plástico, galera. Vai, Vitruvus! Me segue, hein? Como é que vai fazer isso? Não sei. Senta meu cheiro embaixo d'água. Vamos lá! Au! Para de me atirar, galera. Eu tô morrendo. Meu Deus do céu. Eu tô morrendo por dentro. Eu preciso de ar! Au! Ali! Se eu conseguir chegar ali vivo, eu não vou quebrar! Uh! Ah! Quebrei. Tá certo, então. Nem queria mesmo. Eu posso atirar nos caras, né, cara? Mas vamos lá. Vamos nadar com um ar aqui, que é um pouco mais rápido. Ela tentando ver o oceano. Lá vamos nós! Opa! Um arzinho aqui para menino BN, que vai salvar o dia. Au! Peixaiada! Qual é, gente? Não, 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 não. Não, gente. Ai! Nossa Senhora! Atrasaram a nossa vida, mas não atrasaram a nossa vida. Calma. Aí, deixa eu passar. Agora que a gente tá ligado, já era. Caraca, caras, que tensão. Peraí, vamos pegar essa arzinha aqui, porque a gente nunca sabe o que vai rolar. Ih! Inimigos à vista! Eu acho. Gastando meia hora para cruzar a tela. Olha esses peixes. Ai, meu Deus do céu. O que é isso? Tá, deu ruim para eles, não significa que vai dar ruim para a gente, né? Sai! Uma grande estrela do mar, tá vendo? E peça as levas. E aí? Ali, ó. Mais um ponto para a gente acertar. Quebra ali, Benê. Quebra ali, cara. Eu disse quebra ali, Benê. Nossa, não tá quebrando, cara. Será que é só o Vitruvius? Mas eu que tenho a arma. Não, bicho. Sai daqui. Ah, talvez a gente tenha que mirar esse bicho ali. Ou não, né? Eu não sei. Vem cá, amiguinho. Acerta nós aqui, ó, tio. Vem, aqui, ó. Isso. Mira bem, mira bem. Vai lá, vai lá. Uh! É! Nosso plano deu certo, tá vendo? O Benê não é de tudo um energúmeno, não. Às vezes ele é esperto. Ai! Só estamos quase morrendo. Vem, Benê. Vem, Benê. Uh! Tá faltando... Ah! Tá faltando ar. Pega aqui, pega aqui, pega aqui. Delícia. Maravilha. Ah! Fase da água, cara. Tensão em automação. Ih, rapaz. E agora? Ponto de controle. Rapaz! Ainda bem que o Viturvus trouxe o cetro dele, hein? Pra iluminar a nossa vida. Estamos no fundo do oceano assim, com força. Aonde nenhuma outra peça Lego foi na vida. Exceto essas peças Lego que já são parte do fundo do oceano. Ih, talvez os animais Lego. Mas aonde... Nossa! Quase fomos levados pelos peixes de novo. Mas aonde nenhum ser Lego veio antes. Opa! Beleza. Muito bem, gente. Cada um com os seus afazeres. Ah, não. Não, não, não. A vacilagem, a vacilagem. Para com isso, peixinho. Tá bom. Vamos de volta. Por baixo dessa vez. Pra não sermos levantega ao coração. Muito bem. Ótimo trabalho. E vai, Beleza. Nossa senhora, quase. Tensão máxima, galera. Oh, mas coraçãozinho, maravilha. Ah, quase que o peixe me pegou. O fundo do mar é cheio de surpresas, galera. Ai, ai, ai. Tem um dragão do Loloide. Peraí. Deixa eu pegar esse negócio aqui. É, ali também é conhecido como enguia, tá, gente? Eu só tava zoando. Ai, tem outro aqui embaixo. Caraca, velho. Como a gente vai conseguir passar aqui, ô Vitruvius? Ó, o Vitruvius nada como um peixe, cara. Seria Vitruvius o Aquaman disfarçado? Fica a pergunta aí, cara. Bom. Eu acho que a gente tá quase no caminho certo. Eu só tô seguindo o que tem que seguir. Vamos, passa pelas estrelinhas. Pega as peças. Nossa senhora, faltou coração, gente. Tá faltando coração. Vamos lá. Falta... Tão com dois. Uh! Nossa, cara. Um enguia gigantesca. Talvez um enguia de tamanho normal, mas a gente é boneco lego, então... Um enguia gigantesca, gente. Nossa, não... Ai! Uh! Ai, 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 ai. Ninguém viu esse momento, tá bom, gente? Comenta aí. Ó, ó. O que que aconteceu no minuto? O que isso aconteceu? Eu não vi. Tá? Só isso. Finge que ninguém viu. Beleza. Passamos por essa enguia. Que gosta de repetir... Ah! Nossa senhora, quase. Rodando. Vamos, Vitruvius. Eu guio a gente, cara. Eu só... Nossa, mais um, mais um, mais um. Uh! Passa, 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 passa. Uou! Ela não trabalha. Eu não sei onde a gente tá, mas... Já tô feliz. Nossa senhora. Mais um ponto de sempre, cara. Isso que fica com essa fase não tem fim. Vamos que vamos. Definitivamente, ficar preso no fundo do céu... Ninguém viu o que aconteceu aqui também, tá? Você pode falar, Gados, eu não vi o que aconteceu no minuto tal e nem no minuto tal, tá bom? Acontece. Às vezes a gente olhou pro lado, assim, no momento da gameplay, correto. Onde a gente deveria estar, olha... Ah, não! Uh! Nossa, passou assim, ó. Tirando tinta do berê. Calma, cara. Calma, cara. Olha lá, setinha pra cima. Ah, mano! Sim! Eu só lembro que esse espécieiro está seco, Ai, ai, ai. Meu ruim, Vitruvius. Bom trabalho, garoto. Agora precisamos da sua... Apertada de botão. Xis. 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 Essa foi difícil, cara. Essa foi tensa. E finalmente... Vitruvius! Nós pensamos que você derrubou! Bem, você sabe, se você quiser esperar um pouco de minuto... Do any of you have a plan to get out of here? Uhum... Vai, Emmett. Fala alguma coisa, cara. Ai, ai, ai. Walls are crying. We're coming from the bottom of the scene. We gotta hold it together. This is not how Batman dies. Não é essa que o Batman morre. Ah, Emmett! Wild style! Nossa, está indo mais para o fundo. Uou! Um mini Batman supermarino. Eeeeh! Não. Micromanagers. What's going on down there? Scanning submarine wreckage. No survivors detected. Scuba Cubs, drag the entire ocean if you have to. We have got to find that beast. Let's get these prisoners back to Lord Business and give them the good use. The special is no more. No! Caraca, é o fim do especial. Olha que bizarro. Nível completo, caras. Final de gameplay. Obrigado por ter assistido. Não esquece do joinha e de me seguir no Instagram. É isso aí. Valeu. Eu espero vocês por lá também. E vejo outros vídeos que estão aparecendo aqui no canal. Tchau!